Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, depois do raidzinho de ontem né galera, vamos chegando na base aqui pra guardar o nosso luxo né galera. Aproveitando e pegando as fortes aqui já um pouquinho de pólvora aí. Enfim, pegando um pouquinho de carvão e sulfuro né galera, pra gente fazer mais pólvora, pra fabricar mais bomba, pra gente continuar o nosso raid né tropa. Tem que ir lá na base dele agora buscar os... Dividir aqui, beleza? Buscar o luxo de lá de raid também galera, pra fabricar mais bomba também. Acho que eu vou levar o luxo daqui e tudo pra lá galera, ainda bem que eu nem coloquei estante, nada aqui. Vou tirar o luxo todo daqui, vamos levar lá pra base dele, tem que pegar minha bancada também avançada, levar pra base dele. A bancada dele tá intermediária ainda. Ó, deu 59 pólvora só, vai dar 590 né. Bom galera, ele falou pra esperar um pouquinho que ele ia se jantar, alguma coisa assim, almoçar eu acho. Enquanto isso eu aproveitei vir aqui na nuclear galera, fazer cartão né, mas na verdade aqui não deu o que fazer, porque geralmente aqui é cartão verde né tropa, e nesse servidor daqui, tá mudado, aqui ele é cartão azul né, então não tem como fazer. Tem a parte de baixo também do nuclear pra fazer ali. Eu não gosto de fazer lá galera, eu gasto muita bandagem pra fazer. E se tem, se for algo, se você já é acostumado a fazer ali embaixo galera, a parte de baixo daqui de nuclear, é bem fácil de você fazer tropa, você faz muito fácil. Apesar que no início do servidor tropa, não é aconselhável você fazer a parte de baixo do nuclear né. Porque você tem que ficar atirando galera, nos homens gordos lá, pra poder eles sair correndo né, pra bugar eles na parede. E aí você fica atirando ali, os cara vai e fica esperando você matar todos os homens gordos, chegar perto da sala de cartão, o cara fica esperando, na hora que você vai sair pra fora, os cara vem e te mata tropa. Então os cara fica te marcando ali né. Você acaba tomando prejuízo né tropa, então no começo o servidor não é aconselhável né. Porque no início do servidor tropa, todo mundo fica procurando sala de cartão pra fazer esse tipo de coisa. Então sempre vai ter alguém perto da sala de cartão tropa, sempre. Queria aproveitando pra pegar combustível aqui também né tropa. Não fiz meu planador ainda né. Falta se você não me engano, uma engrenagem galera, pra mim fazer meu planador. Eu fui lá na base do gringo também, lá na base ele também não tem. Beleza. Ali no outro tem uma caixa. Vamos pegar ali rapidinho. Acho que ele mandou mensagem falando que já tá vindo. Lembra pra achar, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seu amigo, bem. Fala que é uma engrenagem, vai. Fala que é uma engrenagem. Ah não tem, que bosta. Ah galera, outra dica boa pra vocês também galera. É o seguinte galera, vou fazer live em breve também pra tropa. Eu tô em mudança agora no momento, tá tropa. E assim que eu mudar pra casa nova, vou montar um quarto só de game pra mim, tá tropa. E aí eu vou começar a fazer live pra vocês, tá tropa. Provavelmente eu vou fazer em alguma plataforma de live, tá tropa. Não vou fazer no YouTube mesmo galera, por causa tem esse risco de strike, esse tipo de coisa, tá tropa. Então live no YouTube é bem complicado, tropa. O certo na verdade é pra quem sai live no YouTube galera, o certo é fazer um canal só pra fazer live e um outro canal só pra você gravar, fazer vídeo né. A não ser que você só faz live. No caso do Nobuna galera, quem não postava vídeo né, só fazia live. Então é bem diferente né tropa. Agora você tem um canal de vídeo e começar a fazer live, misturar as coisas fica bem esquisito galera, acaba prejudicando o canal né. Então o cara ainda tá online ali tropa, tem mais gente chegando. Vou acelerar daqui bem. Esse jogo galera, depois da atualização que teve quarta-feira passada, ó ele conseguiu matar o Platinovski lá ó. É, depois da atualização de quarta-feira que teve galera, começou um bug no jogo né, do jogo ficar desconectando galera, do nada. Você, por exemplo, quer ver ó. Eu acho bem que já deu esse bug tropa. Quer ver ó, não vou conseguir colocar as bombas tropa. Aí ó, a bomba não sai galera, tá vendo? Já tô bugado. Toda hora acontece isso tropa, toda hora. Quer ver ó, não vou conseguir colocar as bombas. Aí tá vendo? Aí fica assim, agora tem que esperar um tempo, aí eu vou tomar o desconecte do servidor. Aí eu vou tentar entrar no servidor, ele não vai querer entrar. É como se você não tivesse internet tropa, é do mesmo jeito. É da mesma forma como se você não tivesse internet tropa. Toda hora acontece isso. É, você fica como se, aí ó. Tomei o desconecte, tô voltando pro servidor. Olha lá onde eu tava, tava lá atrás galera. O que eu falei pra você? É do mesmo jeitinho tropa, é como se você não tivesse internet. E o que acontece? Se você tiver quebrando um galão, por exemplo, alguma coisa. E acontecer esse bug, você não consegue quebrar o galão galera. Ele fica, é como se você tivesse a internet. Eu falei pra vocês. E aí você toma o desconecte do servidor, você entra no servidor de novo, ele não vai conseguir entrar. Ele vai ficar tentando re-logar e não vai entrar no servidor. Aí você tem que sair, fechar o jogo, abrir de novo e tentar de novo. Ele não vai entrar de novo. E aí você tem que fechar o jogo de novo. Você tem que fechar o jogo geralmente duas ou três vezes galera, pra você conseguir entrar de novo no servidor. É um bug muito, enfim. Provavelmente na próxima atualização aí, ele vai acabar fechando o jogo de vez né galera. Não tem mais o que fazer né. Eles tão tentando prejudicar o jeitinho de qualquer forma galera, de qualquer forma. E eu não entendo galera, esses caras, eles tiraram, ó, pra vocês terem uma ideia galera. Eles arrumaram o bug lá, arrumaram não né, tiraram o bug lá da lareira né. E também o bug da forja né, porque você não consegue mais bugar a forja grande. Em meia parede né galera, parede baixa né. E com isso eles deram um bug, esses bugs eram os bugs que ajudavam os players né tropa. E agora o que que eles deram pra poder compensar isso? Deram esse bug tropa, agora você fica tomando desconecte no servidor. Além de você tomar desconecte no servidor, você não consegue conectar de volta no servidor tropa. Então se você tiver tomando raid bem, esquece tropa. Se você tiver tomando raid e acontecer esse bug com você, esquece. Você não vai conseguir segurar raid da sua base, você vai tomar o famoso do nada tropa. Vai tomar o famoso online né bem. Online não né tropa, off né, porque se nem no jogo não vai tá né. Que braço foi aqui galera, pra deixar o prejuízo pro cara né. Não dá pra raidar o gabinete dele, eu fui até esperto. Porém, é esperto não né tropa, porque tampou o gabinete ali. Só que deixou o luxo todo aberto né. O baixo nosso disse que ia comer de novo, acabou saindo do jogo. E eu vou continuar o raidzinho aqui né galera, tem que raidar no início do mais rápido possível. Tem que terminar de quebrar no bastão aqui galera, e essas três bombas eu uso pra quebrar o gabinete. Ó o gabinete ali, beleza. Eu não acredito que o cara não tinha, não tinha um machado pra quebrar mais duas pedras de sufuro pra upar tudo isso daqui ó. Pelo menos o quadradinho aqui pra onde tá o luxo. É aqui é porta de madeira, meu Deus do céu. Se tivesse ido pela porta ia até mais barato. Porém assim geralmente tem uma porta com cadeado e duas sem. Não, mas gasta aí cinco bombole só também né, quatro bombole. Duas no teto e duas no gabinete. Outra vazinha aqui do lado também, eu vou aproveitar a raidar também, tá cheio de jarvanzinho aqui em volta na verdade. O gringo ainda nem fica meia hora online, ele fica duas horas off. Não dá pra entender isso não. Eu vou ver mais pra frente né galera, quando ele vai farmar né. Se ele farmar não tem problema nenhum né troco, como eu sei falar pra vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem luz, tem luz troca. Ah, tem os balzinhos de madeira ali ó. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que três bombole aqui é um raio. É como falar pra você galera, eu não me importo com a pessoa que joga uma hora só por dia, ou se joga vinte horas por dia, não importa. O que importa é que eu sempre olho é o que? Se o cara fica uma hora online no jogo, quero saber o que ele faz nessa uma hora. Se ele farmar, se ele faz alguma coisa no jogo pra poder ajudar. Agora não adianta o cara ficar vinte e quatro horas online no jogo, se vinte e quatro horas ele fica só gastando luz, não farmar, não faz nada. Então aí só prejudica né troco, olha aí ó. Aqui que eu precisava de três bomba óleo. Essas skins, esses gabinetes já tá me dando raiva já troca, meu Deus do céu. Puxa, não vai a parede não é. O dono da base eu acho que tava vindo aqui galera, quer ver? Ele tava aí do lado de fora, tava vindo pra cá. Olha aí ó, tô falando. Deixa eu dar uma consertada nessas paredes aqui, vai que ele tá em bomba óleo já também né. Às vezes faz parte de clã né troco, às vezes esse clã já tem bomba óleo né. Ou pode ser o dono da base ou pode ser outro cara também né galera. Procurando base pra raidar também. Ó, esse aqui no mínimo já fez pólvora pra fabricar SMG né. Ou melhor, munição de SMG né tropa, munição 9mm. Dá conferida. Já peguei tudo já. Já, solta as forças ó. Opa, nossa senhora, muito carvão. Vai ajudar bastante galera isso aqui. Ele vai chegar na base e fazer mais pólvora. Esse aqui mesmo, eu vou aproveitar e fazer pólvora. Olha galera, ele conseguiu a torre ali em volta ó. E ele tava armado de SMG mesmo cara. Aí eu tive que conseguir uma torre pra não poder chegar na base. Do jeito que eu falei pra vocês galera, ele tinha, é... Tava com SMG e fez pólvora pra fabricar munição. E aí sai na rua procurando os outros pra raidar. É pra matar né. Ó, o russo já tá aqui dormindo de novo. É, vamos ver né galera, vamos ver. Eu quero ver se ele farm quando ele tá online né bem. Se ele não tiver online, se ele não farmar eu vou sair também galera. Assim que ele entrar eu vou sair também. Aí eu vou dar uma olhada. Se ele farmar ajudar pra... Um servidor, beleza. Se ele não farmar bem aí vai tomar o famoso raid interno. E aí eu vou ficar... Vou mudar o modelo da base tropa. Aí eu vou jogar solo mesmo tá. Parece que provavelmente... Olha isso ó, as forturas são em combustível. Meu Deus do céu. Ah não, não dá não tropa. Né, eu vou esperar. Se ele entrar no jogo e não farmar, não fazer nada. Só ficar aí... É... Rudeando a base eu vou... Vou dar o raid interno não aqui. Raid interno não né tropa. Eu vou só tirar o gabinete dele e colocar o meu. É só eu que tô farmando mesmo. Ele não tá fazendo nada. Isso não vai mudar nada também né. Beleza. Vou jogar as fluturas dentro do gabinete. O máximo que der também. Pelo menos né. Nossa, ele praticamente não tinha luxo nenhum aqui. Bom, mas o vídeo continua amanhã tropa. Tamo junto com nós. Valeu e tchau.